É do Neto Malhano! É o matador! A marca da esquerda é Diego. Passou de passagem, cruzamento para o Neto Malhano! Gol! É do Neto Malhano! É o matador! Com ele não teve essa história de que de duas eu guardo uma, porque na primeira que veio ele guardou. Vence embora, por dentro para o Neto Malhano, deu tapa, Neto Malhano, perto da esquerda vem o balaço! Golaço! Que tiro foi esse? Foguetasso do Neto Malhano! Ayrton, rolou, jogada e saída do Neto Malhano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rua Leis! Duas vezes! Três vezes Neto Malhano! Rua! GOOOOOOOL! 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 ARRIVICUANDER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL